A grandeza do próprio São Paulo e a proposta. Realmente, eu me considero um cara profissional e eu não sou um hipócrita e dizer que é muito fácil você dizer assim, pô, não, porque acontece isso, acontece aquilo. Não, 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 eu sou bem profissional, peso bem as coisas e decidi. Escolha justificada, mãos à obra. Logo após ser apresentado oficialmente ao São Paulo, Carpediani realizou seu primeiro treino à frente da equipe e já começou a dar sua cara ao time. O esquema foi a primeira alteração, do 3-5-2 para o 4-4-2. Velocidade parece ser a grande prioridade do treinador, que formou o meio campo com os jovens Marlos e Lucas e o ataque com Fernandinho e Dagoberto, ambos sem muitas oportunidades nas passagens de Ricardo Gomes e Sérgio Baresi. O São Paulo ocupa atualmente a 11ª colocação e na quarta-feira enfrenta o Vitória da Bahia no Morumbi.